Horóscopo do dia, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar pra você agora o que os astros têm pra falar pra você que está me ouvindo através do seu signo. Mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, o programa pediu, tocou o link na descrição. Mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. Rita Loiola, Maria Amélia, Marinette Vieira, Deda Silva, Geminiana, Beta Alves, Audacir Araújo, Thaís Helena, Fabiane Gomes. Gratidão para cada um de vocês. Horóscopo do dia. Capricórnio, um signo forte, determinado e muito persistente. Existente, esse é o signo de Capricórnio, o signo com muita criatividade e uma imaginação invejável. Vem comigo, horóscopo do dia. Vênus segue em seu signo, você se mostra lá, muito bela e sedutora. Aproveite para cultivar alegria, gratidão pela vida, por tudo que você conquistou. Aproveite para expandir suas amizades nas redes sociais, mostrando-se generosa e bem-humorada. Além disso, Marte se combina com o Urano, o dia pede movimento e entrosamento. Você pode sim cultivar liberdade, fugir da rotina, movimentar energias estagnadas, expor ideias, fazer planos, alinhar interesse, ler, pesquisar e tirar dúvidas. Será muito mais fácil. No dia de hoje, a preocupação com a organização pode surgir. Dê prioridade aos seus objetivos, seja recompensado pelo seu empenho. Na vida 2, romance e amor. Não estresse quem você ama. Saiba ouvir a opinião alheia. Vem comigo agora. Palpite do dia 093571. Para você a cor é, a cor para você é meu ser de luz. Azul, harmonia e maturidade. Para você capricorniano, meu ser de luz. Um signo muito, muito criativo. E sim, capaz de qualquer coisa para conseguir aquilo que realmente quer. A compactibilidade amorosa é total com peixes, áries, aquário e touro. Capricorniano, meu ser de luz. A sua semana será abençoada. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa. Mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa. Passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. E aí E aí E aí E aí E aí para 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 tudo você gostou que o sininho inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 595 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui E aí E aí E aí E aí E aí